E a gente volta falando do Ministério Público Estadual que ingressou com a ação civil pública para que a SMTT faça a adequação de todos os terminais de ônibus de Aracaju, especificamente no terminal Dia. A promotora de justiça, Elza Missano, falou sobre a ação. Foi um terminal entregue pelo município de Aracaju há pouco tempo à população, mas que, segundo a instrução no inquérito civil instaurado e apurado no Ministério Público, não detém ainda os equipamentos necessários de segurança de combate a incêndio e pânico. Então, o Ministério Público, na ação civil pública, pede que haja esse atestado de irregularidade que é emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, com concessão, então, agora de uma tutela de urgência, para que a SMTT providencie a instalação de todos os equipamentos de segurança básicos necessários e, consequentemente, no prazo de 30 dias, a emissão de um atestado de irregularidade, garantindo, assim, segurança para toda a população usuária do transporte público da cidade de Aracaju e que necessita do terminal de integração, que é o dia. A SMTT, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, informou que todos os itens previstos no projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe, foram executados no terminal de integração do dia, como, por exemplo, a instalação de sinalizações, extintores, sistema de alarme e a formação de brigadistas.